É hora da gente trazer informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora atualizando a gente a respeito daquele acidente que nós falamos ontem aqui no RCN Notícias, um acidente que aconteceu no interior do estado de São Paulo, envolvendo um ônibus que saiu aqui de Três Lagoas. Ontem nós falamos que teve uma pessoa aqui de Três Lagoas que morreu neste acidente e agora a gente atualiza esses dados porque já foi confirmado que duas pessoas morreram neste acidente. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. E é claro Ana, depois de muita especulação, muitas informações desencontradas e horas de silêncio, a empresa Ivitur emitiu uma nota aonde informou o ocorrido e atualizou o quadro dos passageiros daquele ônibus que saiu de Três Lagoas com destino ao Brás, na cidade de São Paulo, aonde comerciantes de Andradina, Castilho, Mirandópolis e Três Lagoas iriam fazer as compras para a época natalina. confirmado duas mortes, Ana, a do motorista Sérgio José da Silva, de 68 anos, que dirigia o ônibus com destino a São Paulo. Ele era o primeiro motorista. O ônibus estava nutrido com dois motoristas, a qual iriam revezar. Um levaria o ônibus e o outro traria o ônibus com esses passageiros durante o retorno. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da madrugada e durante o dia muitos foram as pessoas familiares que ficaram preocupadas com os passageiros, querendo saber quem seriam os passageiros, o quadro de saúde, até que no início da tarde foi confirmado o óbito do castilhense Josmar João de Arruda, 42 anos. Josmar João de Arruda estava no ônibus na parte frontal, nas primeiras fileiras de banco, quando acabou sendo atingido por toras de eucalipto que estaria no caminhão que teria parado na rodovia e sem sinalização não dado chance para que Sérgio José conseguisse enxergar à distância esse veículo durante a madrugada, no início de descida e assim fazer com que eles, motoristas que viessem atrás, tivessem a condição de desviar. Infelizmente era um início de baixada, o Sérgio Perdão não conseguiu visualizar com antecipação esse caminhão parado na rodovia, na faixa de enrolamento, acabou batendo violentamente contra a traseira desse caminhão, não houve nem sinal de frenagem no chão, o que mostra que o motorista não conseguiu visualizar esse veículo e acabou tendo aí esse trágico acidente, aonde acabou sendo vítima. Em Notana, a empresa disse, a Ivitur informa que o veículo envolvido no acidente desta madrugada na rodovia Castelo Branco estava a serviço da empresa Ivitur, já que a empresa faz tanto o transporte de passageiros de Três Aguas para São Paulo para o famoso bate-volta, a Feirinha do Brás, como também ela freta para outras empresas e pessoas que necessitam. Então, o ônibus estava, por conta da empresa mesmo, fazendo o bate-volta. O ônibus contava com 46 pessoas, sendo 44 passageiros e dois motoristas. Infelizmente, o acidente levou um motorista, Sérgio José da Silva, e um passageiro, Josmar João de Arruda, a óbito. Dentre os outros passageiros, cinco estão hospitalizados e os demais já retornaram ao município de origem. O diretor da Ivitur, Vinícius Nitta, se deslocou até a cidade do ocorrido para prestar assistência a todos os passageiros envolvidos no acidente. A Ivitur lamenta o ocorrido e permanece à disposição para esclarecimento e assistência dos passageiros e familiares das vítimas fatais. Há mais de 20 anos, no mercado de turismo, a Ivitur se consolidou pela transparência e singularidade. E assim segue a nota, expondo ali as qualidades da empresa, que não houve crítica nas redes sociais, pelo contrário, bastante pessoas elogiando o serviço prestado pela empresa. E, é claro, numa fatalidade dessa, Ana, infelizmente não houve como colocar aí uma situação aonde colocar em dúvida a capacidade do motorista que acabou perdendo a vida nesse acidente por conta dos fatos esclarecidos, que foi o caminhão parado na pista de rolamento, sem sinalização nenhuma, aonde o motorista que dirigisse o ônibus, o Sérgio José, não teve chance nenhuma de poder desviar ou fazer ali uma frenagem emergencial para tentar evitar essa colisão e se salvar e salvar os demais passageiros do ônibus, que felizmente só não foi maior a tragédia por conta da velocidade que o ônibus estava, não ser uma velocidade excessiva e também por conta do veículo ser veículo novo e ter um sistema de segurança ali um pouco mais avançado do que os demais, Ana.